A gente vai começar com a pauta agora, só que pra começar a pauta agora, eu tenho que começar de um jeito bem calmo, feliz e alegre. Brasil 2023 O brasileiro segurou na piroca do Jair até o final e gostou! Centrão vendendo tudo, comprando todos e as eleições mostram que a terceira via era a mesma coisa de sempre. Aí vem o Luau, pra nos dar esperança, mas não é o suficiente. Mamatas, o Bom Solão e os 100 anos de Sergilo protegem o presidente e sua gangue. Eles permanecerão por mais 4 anos no poder. Como pode ser o Brasil 2023 no segundo mandato de Jair Messias Bolsonaro? E é esse o exercício de hoje.